Ela diz que é dez Viver com ela, não vou aguentar Eu tenho ciúme, o seu costume pra mim não dá Ela sai de casa batendo as asas igual pombinha Mas eu vou mergama com chá de cama a noite inteirinha Só quando amanhece ela aparece de cara cheia A canela coça, a vida nossa é coisa feia Ela diz que é dez, mas não pode ver Se ela fosse dez, não era o que é Pra viver com ela, não vou aguentar Eu tenho ciúme, o seu costume pra mim não dá Ela diz que é dez, mas não pode ver Se ela fosse dez, não era o que é Pra viver com ela, não vou aguentar Eu tenho ciúme, o seu costume pra mim não dá Eu vou dar o fora, vai ser agora, estou decidido Ela vai sofrer se não aprender a respeitar marido Nosso casamento neste momento já foi do brejo Só mesmo patife, pensa que chifre é privilégio Ela diz que é dez, mas não pode ver Se ela fosse dez, não era o que é Pra viver com ela, não vou aguentar Eu tenho ciúme, o seu costume pra mim não dá Eu tenho ciúme, o seu costume pra mim não dá Eu tenho ciúme, o seu costume pra mim não dá Eu tenho ciúme, o seu costume pra mim não dá Eu tenho ciúme, o seu costume pra mim não dá Eu tenho ciúme, o seu costume pra mim não dá Eu tenho ciúme, o seu costume pra mim não dá Eu tenho ciúme, o seu costume pra mim não dá